Fala galera! Beleza? Tema reggae, lembrando que isso é um reggae pop Uma basezinha pra você pegar com bombom direto Tá? A página 14 Então você vai ficar dessa forma Claro, fazendo devagar não soa como reggae, né? E você botando um pouquinho de velocidade e acentuação no terceiro tempo Fica... Ok? O exercício número 8 Vou fazer devagar e depois eu vou dar uma velocidade nele Vamos lá! Um pouquinho só mais rápido Vamos fazer agora direto, tá? Não vou fazer nem lento nem rápido Vou fazer mediano pra gente render aqui, tá? O exercício número 9 O exercício número 9 E o 10 O 11 O 12 Lembrando que isso aqui é mais pra você pegar a variação de aro do reggae Música 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 Legal galera! Um abraço! Música Música Música